E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo No vídeo de hoje eu vou falar sobre quais os documentos necessários para fazer uma viagem de São Paulo até Ushuaia, do Ushuaia até o Alasca de moto Então fiquem ligados após a vinheta Então vamos lá pessoal, só para falar que tem alguns documentos que são realmente obrigatórios, necessários você carregar com você E outros que são recomendáveis Eu vou começar falando dos que são obrigatórios Primeiro para você viajar pela América do Sul você precisa carregar no mínimo o RG Apenas com o RG você consegue entrar em qualquer país que tenha o tratado lá do Mercosul Aqui a Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, esses países Então primeiro documento o RG Se você vai de moto, de carro, de jumento eu acho que não Mas de carro e de moto você vai ter que levar o documento do veículo, óbvio Porque tem lá todos os trâmites legais que ainda eu vou falar no próximo vídeo Então, RG, documento do carro Se você vai, como eu, passar lá pelos Estados Unidos ou pelo Canadá Os Estados Unidos tem um tratado internacional de qual o Brasil faz parte também Que ele aceita a habilitação brasileira durante pelo menos seis meses Isso sem ter nenhum tipo de tradução Mas eu aconselho você ir no Detran da sua cidade e solicitar a PID, que é a Permissão Internacional de Direção Ela tem um valor aí em torno de uns 250 reais e você consegue emitir rapidamente Ela só vai ser basicamente a sua carteira de habilitação traduzida para alguns idiomas Então pode ser útil, assim, não é obrigatório, mas é legal você levar apenas como um backup Legal? E também tem o seguro carta verde O seguro carta verde é um seguro que ele é obrigatório, entre aspas, na América do Sul Ele é um seguro que serve para terceiros Caso você se envolva em algum tipo de acidente Eles vão dar ali a assistência necessária Tanto para você quanto para uma outra pessoa que se acidentou Então, na viagem que eu fiz, na verdade, eu levei essa carta verde Só que em nenhum lugar eles pediram esse seguro Mas, como eu disse, é bom você levar para quando você for parado aí no meio da estrada Você ter todos os documentos necessários E assim fica mais difícil deles quererem alguma coisa a mais Entenderam? Para veículo é basicamente isso Em alguns países, principalmente na América Central Eles exigem alguns outros tipos de seguro Mas esse tipo de seguro você vai fazer lá mesmo Não precisa fazer nada com antecedência Tem lá o lugar certinho, você vai lá, paga a quantia que for Normalmente não é uma grande quantia É equivalente à quantidade de dias que você vai ficar dentro do país Então, quanto mais você for ficar, mais você vai pagar Mas, tranquilo, conforme eu for fazendo a viagem Eu vou relatando exatamente tudo que eu paguei Tudo que eu tive que pegar além do que eu havia previsto Show de bola? Se você vai para a América Central e América do Norte Você vai precisar de um passaporte Certo? Se você vai para os Estados Unidos ou Canadá Você vai precisar de um visto E esse visto tem que ser tirado antes de você ir para lá Nos próximos vídeos eu vou falar exatamente Como você tirar o visto americano e como você tirar o visto canadense É bem simples, não tem assim muita preocupação Mas é bom sempre ficar atento a alguns detalhes Tem também o seguro de vida Que eu fiz uma cotada aí no quanto que está mais ou menos E é absurdo para a quantidade de dias que eu irei ficar Então, a princípio, eu não vou fazer nenhum tipo de seguro de vida A não ser que seja obrigatório em algum país Alguma coisa E eu faço lá no ato que não tem problema nenhum Basicamente, são todos esses os documentos Que você precisa levar em uma viagem como essa Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Todos os documentos que eu falei aqui E nos próximos vídeos eu vou falar como tirar alguns deles Como o passaporte, os vistos americano, canadense E como que funciona os postos de migração e a doana aqui na América do Sul E este justamente será o próximo vídeo Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, sugestão Você pode deixar aqui no comentário deste vídeo E se você deseja ajudar o projeto Missão Mundo de alguma maneira É muito simples, é muito fácil Basta você entrar na página do Facebook, curtir a página Compartilhar os posts Também entra lá no Instagram e segue Missão Mundo no Instagram Também é óbvio, é claro Curtir este vídeo, compartilhar este vídeo E se inscrever no canal Não esqueça também de ativar o sininho Para receber a notificação de quando tiver vídeo novo Todos os sábados às 10 horas da manhã Lembrando que semana que vem Eu vou falar como que funcionam os postos de imigração e a doana Aqui na América do Sul Porque da última viagem que eu fiz Eu tive problema com relação a isso E eu quero que vocês não passem pelo mesmo tipo de problema Legal? Então nos vemos a semana que vem Um beijo, abraço a todos e Missão Mundo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto